E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês os sneakers que vão lançar no mês de dezembro aqui nos Estados Unidos Se liga aí porque tem muito tênis da hora Fala galera, tudo na paz com vocês? Meu nome é Jean, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Mano, já chega aí e compartilha com os amigos que gostam do tipo de conteúdo que eu trago aqui no canal Se inscreve aí porque é muito importante também, ativa o sininho das notificações porque o YouTube vai poder te notificar Toda vez que eu soltar um vídeo novo aqui no canal Me segue lá nas redes sociais, tá? Meu TikTok, meu Instagram, tá aqui na descrição desse vídeo Então vai lá e me segue porque lá eu posto conteúdo, cara, diariamente sobre roupa streetwear e sneakers Tudo direto aqui nos Estados Unidos, todas as informações, beleza? Como vocês puderam ver aí no título, na introdução desse vídeo, eu vou estar mostrando pra vocês, né? Os tênis que a gente vai ter, os principais tênis, né? Que a gente vai ter Eu fiz uma seleção dos principais aí, na minha opinião e na opinião de vários sites, assim E várias pessoas, sneakerheads, várias pessoas que acompanham Esses tênis que eu trouxe pra vocês aqui é os tênis mais importantes aí que a gente vai ter No mês de dezembro aí, né? O último mês do ano que a gente vai ter esses tênis aqui nos Estados Unidos, tá? Tem muito tênis da hora aí, rapaziada, tem até Travis Scott no meio desse tênis aí A gente não esperava esse lançamento, que a gente esperava só pro ano que vem, né? Mas aí agora, as últimas semanas de novembro apareceu sim Que a gente vai ter esse lançamento desse tênis, esse Jordan 1 Low com Travis Scott E é no meio do mês, eu vou estar mostrando e vou estar falando dele pra vocês aqui E eu queria dar um recadinho pra vocês, pra quem não tá acompanhando e também pra quem tá fora Não tá sendo notificado, eu tô fazendo lives durante os drops, durante os lançamentos Nas manhãs aqui nos Estados Unidos, tá? Então se tu não tá sabendo disso, dá uma olhada aí no canal, vai nas lives Que eu tô fazendo lives, então tipo assim, a gente tá trocando ideia lá Durante, a gente fez a primeira live que eu fiz foi no dia do Jordan High do Chicago E aí rapaziada, tá muito legal as lives, tá? E eu fiz um grupo no WhatsApp, tá? A gente não conversa muito por lá Pra poder estar notificando vocês quando sair vídeo aqui no canal E também sobre essas lives E pra quem também quer participar e quem quer estar mais inteirado, né? A gente tem uma comunidade no Discord que é totalmente de graça Discord, pra quem não sabe, é uma rede social, um aplicativo de conversa igual ao WhatsApp Só que tipo um pouquinho mais melhorado, um pouquinho mais organizado E lá a gente solta conteúdo também, tá? Sobre lançamentos aqui nos Estados Unidos, sobre novidades, sobre promoções A gente troca ideia também lá, sobre se o tênis vai dar lucro, se não vai dar lucro Datas de lançamento, a gente sempre solta, eu solto vários links lá De tênis que estão lançando na Nike, tênis que tá tendo restock Então se tu não faz parte da comunidade do Discord E tu quer participar, quer estar inteirado e quer estar no meio de pessoas que também estão fazendo isso Então entra na comunidade do Discord, o grupo do WhatsApp também tá aqui, beleza? Então vamos lá né rapaziada, vamos começar aí pelos lançamentos que a gente vai ter Tem alguns restocks, tem lançamentos, tem tênis novos também, tipo que nunca foram lançados Esse mês de dezembro tá muito legal, a Nike deu uma melhorada aí, a Adidas também deu uma melhorada Tem Adidas no meio também E né, como sempre eu fiz uma colinha aqui, tá aqui o celular Peguei o celular aqui né, fiz aquela colinha de sempre Quem já acompanhou os outros vídeos aí, sabe que eu sempre ando com essa colinha aqui Eu faço aquela colinha porque rapaziada, são mais de 30 pares Tá? Que tem aqui nessa lista que eu fiz Então eu não ia lembrar tudo de cabeça E tá o nome dos tênis, e tá a data de lançamento E também tá os valores dos tênis Então eu tive, precisei fazer essa colinha aqui Então eu vou tá lendo pra vocês E vai tá passando a imagem dos tênis aí pra vocês Como nos outros vídeos, como eu tenho feito aí Beleza? Bora lá, porque vocês vão gostar desses tênis aí Eu gostei bastante Vambora! Começando bem aí já tá, o mês de dezembro No dia primeiro a gente vai ter o Adidas Formula O The Grinch E o valor de retail desse tênis é de 120 dólares Esse tênis é muito, muito bonito rapaziada Muito diferenciado Também no dia dois a gente vai ter o Nike Craft General Purpose Esse tênis é muito legal e dá uma revenda boa também Muitas pessoas acham esse tênis estranho Mas esse tênis é muito legal E o valor de retail desse tênis é de 110 dólares Também no dia dois a gente vai ter o Dunk Low Sheline Swoosh Grand Purple E o valor de retail desse tênis é de 120 dólares O Swoosh dele ali, o símbolo da Nike É um pouco maior, é um pouco diferenciado Ele é meio apeluciado Muito legal esse tênis, muito diferente E também no dia dois a gente vai ter um estoque aí tá Do Dunk Low Panda aí O Dunk Low Black, mais conhecido no Brasil tá Ele vai sair no tamanho masculino, feminino e no GS Que é o de criança aí E os valores pro tamanho masculino e feminino são de 110 dólares E o GS de 90 dólares E isso é o valor de retail né Também no dia dois aí Um lançamento muito estourado, muito esperado Esse tênis é muito bravo Vai dar uma revenda muito boa tá Esse tênis é muito caro Que é o Nike Dunk Low Lobster aí Com a Concepts tá O Lobster Orange que vai sair E o valor de retail desse tênis é de 130 dólares Esse tênis aí com certeza ele passa dos 700 dólares O valor da revenda dele Também pro dia dois aí Bastante tênis no dia dois tá A gente vai ter um Dunk High feminino aí Versity Purple tá E o valor de retail dele é de 120 dólares Ele tem uma parte do seu lado ali um pouco diferenciada Uma cor um pouco diferente tá Também pro dia dois aí Como eu falei vai ter um restoque gigante de panda Agora é a vez do Dunk High E o valor de retail é de 125 dólares Também pro dia dois Um tênis bastante esperado no ano Faz muito tempo que esse tênis tá aparecendo fotos dele na internet aí Um tênis muito muito esperado mesmo Que é o Nike Air Force One Low Com a Nocta aí do Drake tá E o valor de retail é de 160 dólares Com certeza eu vou atrás desse tênis aí Também pro dia dois aí Outro tênis bravo rapaziada Haja dinheiro no dia dois viu Agora é a vez do Air Jordan 3 e Soulfly E o valor de retail desse tênis é de 225 dólares Eu vou tentar esse tênis com certeza Porque ele é muito bonito Agora dando uma respirada aí Saindo do dia dois Já três de dezembro A gente vai ter um Nike Terminator High Cocô Snakes tá E o valor de retail desse tênis é de 120 dólares Também no dia três Outro tênis bravo aí Agora é a vez do Air Jordan 12 Black Tax E o valor de retail é de 200 dólares Eu já peguei esse tênis na mão Já vim em uma loja de revenda E a qualidade dele é muito boa Também no dia três aí Um tênis legal Muito legal Muito bonito É o Adidas Formula Low 84 No caso o nome dele é Home Alone Em inglês tá Mas é do filme do Esqueceram de Mim E o valor de retail desse tênis é de 120 dólares Agora no dia seis de dezembro A gente vai ter o Nike Air Max Payne 1 Wall Star E o valor de retail desse tênis é de 170 dólares Um tênis muito confortável Um tênis muito bom pra usar Agora no dia sete A gente vai ter um Nike Zoom Vomero E o valor de retail desse tênis é de 160 dólares Agora no dia oito de dezembro A gente vai ter um Nike Air Max 1 feminino aí tá E o nome desse tênis é Burger de Crash E o valor de retail é de 160 dólares E também pro dia oito de dezembro A gente vai ter um Dunk Low Terry Swoosh E o valor de retail desse tênis é de 110 dólares Muito legal esse tênis muito bonito Outro Dunk Low aí pro dia oito Outro Dunk Low muito bonito tá E é o White Mint E o valor de retail desse tênis é de 105 dólares Agora a gente vai pro dia nove de dezembro A gente vai ter um Nike Air Force Mid aí Feminino tá Tokyo 03 E o valor de retail desse tênis é de 130 dólares E agora no dia dez de dezembro A gente vai ter um tênis Brabler Eu já até peguei esse tênis aí Num lançamento exclusivo que teve na live da Nike E é o Air Jordan 11 Cherry E o valor de retail desse tênis é de 225 dólares Quem quiser pegar Pega Porque esse tênis é muito bom Muito legal esse tênis aí E também no dia dez A gente vai ter um New Balance 9060 Em colaboração com a Bodega E o valor de retail desse tênis é de 180 dólares Agora no dia doze de dezembro A gente vai ter um Nike Lebron 20 tá O nome desse tênis é The Boot E o valor de retail é de 200 dólares Agora ainda pro dia treze A gente vai ter um Dunk Low Harmony Nave E o valor de retail desse tênis é de 120 dólares Mais um Nike Zoom Romero Agora é o 5 No dia 14 de dezembro E o valor de retail desse tênis é de 160 dólares Também no dia 14 Agora a gente vai ter um Dunk Low aí Fone Finger E o valor de retail desse tênis é de 120 dólares E no dia 15 rapaziada Eu acho que é o tênis mais esperado aí do mês tá A gente vai ter uma colaboração Darby Jordan com Travis Scott Mais uma aí tá O nome do tênis é Black Phantom E o valor de retail desse tênis é de 150 dólares Eu vou trazer um vídeo específico falando desse tênis aí Mas ele vai ser lançado a princípio no dia 15 de dezembro Agora ainda pro dia 16 de dezembro A gente vai ter outro Dunk Low Shailene Swoosh Agora é a vez do Black Grey Fog E o valor de retail desse tênis é de 120 dólares Agora ainda pro dia 17 A gente vai ter um Air Jordan 7 Cardinal E o valor de retail desse tênis é de 210 dólares Eu já tive esse tênis e acabei revendendo ele Também no dia 17 a gente vai ter outro Air Jordan 7 Agora é a vez do Black Olive Um tênis muito muito bonito E o valor de retail é de 200 dólares Agora saindo do dia 17 Indo lá pro dia 22 A gente vai ter um Air Jordan 1 High Esse é um Oldie tá Feminino E o nome desse tênis é Medium Grey E o valor de retail desse tênis é de 180 dólares Pulando do dia 22 Lá pro dia 28 A gente vai ter outro Air Jordan 1 High aí Oldie também E agora é a vez do Gorge Green Esse tênis já era pra ter lançado em novembro E o valor de retail desse tênis é de 180 dólares Agora no dia 29 A gente vai ter outro Air Jordan 13 Agora a vez do One em si E o valor de retail desse tênis é de 200 dólares Muito bonito esse tênis aí E pra encerrar o ano com chave de ouro No dia 30 A gente vai ter um Air Jordan 2 Oldie Chicago, rapaziada Espero que esse Chicago aí não dê o mesmo bolo Que deu o Jordan 1, né E o valor de retail desse tênis é de 200 dólares E agora eu quero saber de ti aí Gostou de algum desses tênis aqui? Pô, tem que ter gostado, né São mais de 30 pares Deixa aqui nos comentários pra mim Qual foi o tênis que tu mais achou da hora Também deixa nos comentários aqui Qual é o tênis que tu vai atrás Pode deixar nos comentários também Qual é o tênis fake Que não deveria nem ter lançado Deixa aqui nos comentários Que a gente vai interagindo legal por aqui, beleza? Quer dar um recado de novo pra vocês, tá? Entra na comunidade do Discord Quem quer estar inteirado aí Dos lançamentos aqui nos Estados Unidos O grupo do WhatsApp também tá aqui na descrição desse vídeo Meu TikTok, meu Instagram também tá aqui, tá? Lá tem conteúdo todos os dias, tá? Sobre o Hopeless Streetwear E zingue direto aqui nos Estados Unidos Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Que eu trouxe aqui pra vocês Porque dá um trampo fazer esse tipo de vídeo Ter que estar fazendo essas edições Essas fotos aí e tudo mais Mas como vocês deixaram bastante feedback Lá no meu Instagram, no TikTok Sobre esses lançamentos Lá eu faço já os lançamentos da semana, né? Aí eu resolvi trazer os lançamentos do mês Aqui pro YouTube, né? Porque são muitos pares E aí então vocês têm dado um feedback bem legal pra mim Eu tô curtindo Cara, fica ligado nas lives, tá? Quem quer aprender a pegar tênis nos Estados Unidos Quem quer aprender a revender tênis nos Estados Unidos também Fica ligado nas lives durante as manhã Eu tô sempre avisando também pelo meu TikTok Pelo meu Instagram Eu tô sempre avisando por lá Então fica ligado nas lives Porque as lives tem muita informação, tá? Não é só o lançamento A gente não fica A gente vai soltando várias dicas ali Vários hacks Que a gente já tem experiência aí de um tempo, né? Tem meu parceiro Lucas Que também sempre participa das lives Então tipo Acompanha as lives Que estão bem legais, rapaziada A gente vai interagindo Vai mostrando coisas A gente vai mostrando novidades A gente vai mostrando também Tênis que estão lançando durante a semana As lives estão muito legais Então não deixe de acompanhar as lives lá Pelas manhãs aqui nos Estados Unidos Eu sempre aviso no Instagram antes Esse vídeo vai ficando por aqui, tá? Até o próximo vídeo A nós e... Valeu!